Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernanda Costa, eu faço parte do time de Solutions da Thomson Reuters e hoje eu vou apresentar pra vocês um pouco do mundo de Legal. O ecossistema das soluções jurídicas da Thomson Reuters, através dos sistemas Legal One, Legal Analytics e Haikyuu, tem por missão elevar o seu departamento jurídico a um novo patamar tecnológico, através das organizações estruturadas, automação e inteligência, garantindo melhor performance com redução de custos. Nossas ferramentas incluem tecnologia de ponta, praticidade e autonomia, transformando profundamente o dia a dia do departamento jurídico, evitando investimentos desnecessários em processos administrativos para garantir o foco na sua gestão estratégica. Além das funcionalidades essenciais necessárias para a gestão do departamento jurídico, temos diferenciais realmente relevantes, como conteúdos exclusivos das revistas dos tribunais, da biblioteca ProView, autonomia para criação de módulos exclusivos e personalizados para gerenciar o que você precisa, desde uma sala de data room, passando por gestão de contratos, marcas e patentes, doodiligência e contencioso, tudo somado a uma inteligência artificial, analíticas, automação de workflow altamente eficiente e personalizáveis, bem como a disponibilidade de ações por APIs nativas e maduras. Para mais informações e demonstrações das nossas soluções, acesse nosso site ou entre em contato com a Thomson Reuters. Música 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 Música